E aí galera, começando mais um programa de Itália Moral, tirei a máscara que não tem ninguém em volta mesmo, né? Programa de hoje sensacional. Há um ano atrás eu estive nesse mesmo lugar, onde estou, Biorritmo em Santos. Coimborando hoje um ano de aniversário, pós pandemia, a galera voltando a treinar com todos os protocolos de segurança, limpeza dos pés, álcool gel, distanciamento. Mas hoje é um dia especial para Biorritmo e é isso que você vai ver hoje, se liga só. Obrigado. 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 Eu estava falando no início do programa, que faz exatamente um ano que eu estive aqui gravando a inauguração da Biorritmo em Santos, que eu acho que foi um divisor de águas em Santos, em matéria de academia. Falei besteira ou não? Não, foi um divisor de águas. Grande Lígia! Que saudade! Grande! Foi um divisor de águas, foi um projeto que veio para inovar, para trazer muitas coisas, né? Que a gente estava realmente deficitário na cidade. Então, assim, é lógico que atividade física, a gente tem um pool de leque de atividades por aí, mas assim, a gente veio com estúdios diferenciados, com atendimento qualificado, então realmente a gente trouxe algo inovador. Aí, ninguém esperava, surge a pandemia, essa ninguém esperava. E aí, mudança de planos. Naura, eu vejo aqui na chegada, limpeza do pezinho, águagel, distanciamento. Eu entrei na hora de vai, perfeito. Boa noite! Obrigada pela oportunidade. Olha, um mar calmo não forma bom marinheiro. Boa. E nós estamos enfrentando essa pandemia com coragem, principalmente a parte econômica do país, e com garra. E o nosso projeto foi feito aqui para ficar e prosperar. Então, eu tenho ao comando a Lígia, que é o nosso porto seguro. É verdade. Ela é o nosso porto seguro, ela tem uma competência muito acima da média mesmo, não é porque ela está aqui que eu falo isso. Então, nós estamos tranquilos, porque estamos obedecendo todas as regras de segurança. E, inclusive, hoje, o nosso presente para o nosso aluno é uma máscara personalizada da Biorritmo. Eu não ganhei, dentro, na moral, sem moral, né? Sem moral. Ô, cadê a minha? Tá com a Lígia. Tá com a Lígia. Então, eu estou bastante contente com a resposta que nós tivemos nos meses de funcionamento. Nós batemos uma meta, assim, muito antes do previsto e Santos respondeu maravilhosamente bem para esse produto que muita gente não acreditava. Qual foi a sensação? Qual foi a sensação? A pergunta é para ambas. Quando chegou a pandemia, foi um baque para todos os setores. Setores de evento, casamento, show, teatro. Como é que ficou isso na cabeça de vocês? E agora? O que eu faço? Porque a academia está cheia. Está muito legal. Nós respeitamos aí o tempo que foi determinado para o fechamento e adequação de toda a academia. A gente teve que entrar num novo esquema de trabalho, mas, assim, a gente acredita muito que isso aqui é promoção de saúde. Então, a gente veio com muita força. A gente veio com um trabalho diferenciado ainda mais para mostrar hoje para o nosso aluno que ele pode estar aqui com segurança, cuidando da saúde, trazendo a família. Então, assim, o dia a dia está mostrando que deu certo a gente apostar numa retomada sem medo. Lógico, respeitando todos os protocolos, respeitando aquele aluno que não se sente à vontade ainda para voltar. Tem aluno que está retornando agora. Mas foi tranquilo, né? A gente não ficou, assim, desesperado. E para 2021? Porque aí, sempre naquela época do ano que a galera... Vou para a academia, está chegando o verão, que é o meu caso, né? O pano sempre cresce, que é uma beleza, né? Qual é o plano da BioRit para 2021? Surpreendentemente, nós estamos com vendas bem acima da média em 2020. Entendeu? Então, a ideia era sobreviver 2020 para existir em 2021. Essa é a ideia. Mas a gente está bem surpreso mesmo. O pessoal está respondendo, né, Ligia? E hoje tem uma promoção imperdível, que eu não posso nem divulgar. Não! É uma promoção, mas é de aniversário. Então, assim, a gente não poderia passar em branco com um ano de casa, que marcou, realmente, assim, foi um marco, né? Seis meses de operação e bater todas as metas e trazer um volume de alunos muito bacana. Então, um ano para comemorar com um plano especial, para as outras pessoas também terem a oportunidade de estar aqui, cuidando da sua saúde, né? Vivendo esse novo momento, mas com tranquilidade. Porque, senão, a gente não vai fazer nada, porque está todo mundo tão desesperado, né? Que a gente tem que passar um pouco de confiança, né? É o que a gente está fazendo. Aliás, hoje eu falei com o meu médico, meu colesterol ruim está alto. O geriatra, o geriatra. Não, legal, valeu, 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 valeu. O geriatra. Oi, a Paula boa, tá vendo? E ele falou, dentro, você precisa voltar a treinar. Então, a partir da manhã... Muito bom. Pode vir treinar. ...entre o ritmo, treinando. Vou cobrar. Perdeu o pâncer. Vou cobrar. E olha, muito feliz por vocês. Manda um beijão para o Fábio. Obrigada. É um querido. Vocês estão vendo aí imagens agora de um ano atrás, da inauguração. E hoje, graças a Deus, as coisas começam a voltar para o lugar. O mercado de automóveis voltando para o lugar. A vida vai voltar ao normal. E é isso que a gente quer, é ou não é? É isso que a gente quer. Um detalhe muito importante, normalmente em festa de um ano, nós fazemos uma festa de arromba. Esse ano, a rede tomou todo o cuidado para que fizéssemos uma comemoração mais discreta em respeito às vítimas do Covid-19. Então, nós temos a euforia de estar continuando, mas estamos com a tristeza e com as famílias que perderam seus entes queridos. Então, isso foi muito legal da rede. Isso partiu da rede. Muito legal. Então, é o seguinte, se prepara na festa de dois anos. Ai, meu Deus! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Os de treinamento venham Da zona branca Pra azul Pra verde Pra amarela Você sabe se o aluno Tá entrando no teu ritmo Sim Dentro do meu painel Vejo a rotação dele Vejo o percentual de força Que ele tá realizando Vejo a força que ele tá aplicando No pedal Velocidade Vejo tudo ali no meu painel Que dia mais Como é que foi essa Quando chegou a pandemia A academia Tinha poucos meses De inaugurada Aí chega a pandemia Todo mundo Levou um baque Fecha a academia fecha tudo? Então, veio esse momento, mas logo nós começamos a nos movimentar eu chamei os alunos, fiz aulas online com eles pelo Instagram o pessoal locou as bikes, fomos pra casa pedalamos, fizemos aulas de funcional foi assim, 100% e quando o pessoal voltou aqui pra academia achou sensacional, porque a nossa iniciativa do que? De manter os alunos ativos. O cara não perdeu o ritmo quando voltou? Não, não perdeu fiz desafio de escadaria na galera o pessoal pedalava comigo era todo dia pedal que a gente tinha, então era um desafio a cada outro, o pessoal locou a bike, foi muito sensacional explica pra quem tá em casa a gente tava falando em off e eu falei na conjunto, quando eu tava com a Lígia na aula, bicho, você pegou até a treina pra cumprir o protocolo então você vai vir treinar aqui álcool gel, vai limpar o pé, tudo dentro do protocolo e você se preocupou com isso? Isso, com a máscara na nossa sala nós começamos bem reduzido primeiramente pra gente ver a volta dos nossos alunos dentro disso foi dando essa flexibilização pegamos a treina e começamos a medir qual é a distância? A distância de 1,50m? vamos fazer a distância entre uma bike e outra então os alunos tem as reservas e a gente sempre tá fazendo a melhor solução e cuidando da qualidade de vida porque o que todo mundo hoje tá vendo Deta, que o exercício físico ele combate a Covid-19 é verdade o que a gente faz aqui hoje é preparar toda a imunidade no nosso aluno, cuidar dele da saúde pra ele sair dessa de uma melhor ele vai sair daqui 100% treinado e pronto pra enfrentar qualquer coisa Bruno, mais uma vez, meu irmão classe, já sou seu fã cabra bom a partir de que horas a aula amanhã? amanhã, às 8h15 da manhã tem comigo e às 8h30 tem a aula com a Renata Coelho você tá segunda, quarta e sexta eu sou segunda, quarta e sexta às 6h45 9h18h30 e de terça e quinta às 8h15 da manhã fechou faz parte da equipe que vai arrancar fora meu pânceps Deta na moral Biuritmo 1 ano sensacional parabéns família Biuni valeu E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu comprei todos os pesos, comprei barra, comprei halteres, caneleira, colchonete Eu fiquei, vou falar pra você, os 5 meses da pandemia treinando todos os dias na minha casa Meu Deus, isso é determinação, mas não é só preparo, né? Você cuida com alimentação, como é que funciona? É, assim, além dos treinos, eu faço uma alimentação, né? Bem regrada, dieta Coca-Cola, pão Não Açúcar, farinha branca não entra aqui no meu corpo É verdade Eu já tô nesse ritmo, já vai fazer 6 anos Eu já falo que já nem mais dieta, né? Chega um ponto Você se acostuma, né? É, vira estilo de vida, né? Pra mim aqui é hobby Olha, como é que você foi parar na Praça é Nossa? Porque a gente conhecia do mob, da praia Verdade Aí todo dia eu tô desafiando Eu sou fã da Praça é Nossa Adoro o Carlos Alberto, adoro E aí eu deixo você lá, como é que aconteceu isso? Olha, eu já tenho 15 anos de SBT Eu entrei na SBT, na Praça é Nossa, quando eu tinha 19 anos E tô até hoje Por enquanto a gente não tá gravando, né? Por conta da pandemia, né? O Carlos Alberto, assim, é do grupo de risco, né? Lá no total grupo de risco Então, no momento, a gente não tá gravando Inclusive tá só reprise E semana passada reprisou um programa, assim, de 6 anos atrás Porque assim, a gente já não tem mais o que reprisar E previsão de volta? Então, tá previsto pra voltar agora em novembro, né? Vamos torcer pra voltar, porque eu tô morrendo de saudade de voltar a gravar Conta alguns detalhes dos bastidores aí que você acha legal Ah, assim, o que eu gosto bastante, assim, da Praça é Nossa É que a gente é muito família, a gente é muito unido E, assim, pra gente, a gente tá sofrendo muito nessa pandemia Que a gente nunca ficou tanto tempo afastado, né? Até o Carlos Alberto, ele tá sofrendo muito Ele tá em isolamento no sítio dele, né? Afastado da família, dos filhos E ele tá sofrendo bastante, né? Então, a gente tá torcendo pra essa vacina chegar logo E a gente poder voltar à nossa vida normal, né? Olha, a Bruna me prometeu Que a gente vai gravar lá os bastidores Vamos, claro que vamos Vamos botar, bora gravar E a saída do Paulinho Gogó? Porque eu acho que era um grande âncora, né? O Paulinho Gogó, ele tá, ó Eu tô há 15 anos Desde quando eu entrei na Praça é Nossa O Paulinho Gogó tá desde... Inclusive, eu gravava um quadro com ele Que se chama Sereias do Society Ficou dois anos no ar E eu cheguei a pegar a época do Zé Bonitinho Golias, Canarinho Pegou o Golias? Peguei o Golias Peguei o Golias Aí a gente vê que o tempo passa, né? Caramba, você tá bastante tempo lá, né? 15 anos já, 15 anos Bruna, bom rever você Muito legal, feliz em te ver A Bruna também aqui tá na Biorritmo Eu vou perder minha barriga a partir de amanhã Estarei aqui Vai ser difícil eliminar o pão, hein? Ah, vambora Vamos treinar, gente Vem pra Biorritmo Adoro um pão francês Mas daí a gente vai tentar Biorritmo, um ano Muito legal Vem pra cá Todo o protocolo de segurança Como eu tô repetindo Álcool gel Distanciamento Gene no pé na hora que entra Vale a pena Um ano em Biorritmo Parabéns Vem pra Biorritmo Bora, bora Vem pra Biorritmo 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 Vem pra Biorritmo